Lembra que eu falei pra vocês da surpresa no começo do programa? Pois bem, chegou o momento da surpresa, que na verdade é uma forma de mostrar pra vocês que pessoas unidas pela arte, no coração, com desejo de fazer diferente, de preservar a natureza, mostrar aquilo que a natureza tem de melhor na sua região. Então eu quero apresentar pra vocês a Associação Artes Terra. Dá uma olhadinha nas peças, na pintura, na identidade desta associação. E nós temos aqui a Márcia Fernanda, beijo, bem-vinda, muito bem-vinda hoje aqui ao Arte Brasil. Pela primeira vez conosco, que bom. Isso, é um prazer. E o nosso diretor, Diego, Diego Meira, beijo pra você, ele fez muita propaganda de vocês. O rito, o trabalho deles é lindo. É um trabalho diferenciado porque é um trabalho feito em cima de pesquisa, né? Então você não vende só um produto, você vende uma história. É interessante isso, né? E aí é uma pesquisa feita há um ano, dois anos, com consultoria, são artesãos qualificados, né? E aí sai o trabalho, que é o trabalho da terra mesmo, né? Nós temos a nossa associação artesãos que trabalham com cerâmicas, com fibra, com pneus, com reciclagem. É bem bacana, né? Que região do Brasil? Fica em Sete Lagoas, né? E aí nós temos artesãos do Circuito das Grutas, que não é só de Sete Lagoas. Porque em Sete Lagoas nós temos a gruta do Rei do Mato. Aí nós temos artesãos de Cordesburgo também, que é a gruta de Maquiné. Nós temos artesãos, no meu caso, eu sou de Lagoa Santa, que é a gruta da Lapinha. Então você tem toda essa região, né, de grutas. Tem a gruta do Balé, que é em Matosinhos. Então assim, quando foi feita essa seleção para essa associação, o objetivo era um trabalho qualificado. Nós tivemos consultoria durante dois anos para conseguir desenvolver esse trabalho. Quem deu a consultoria para vocês? É um grupo, né, de... no caso nós tivemos com o Sebrae. Ah, perfeito. Então, essa capacitação, essa orientação, vocês receberam para que essa associação se formasse e esses artesãos fizessem um trabalho diferenciado, como é o que você trouxe aqui. Claro, e a capacitação abrange designers que nos auxiliam, gestão. Então nós sabemos colocar preço no nosso produto, né? Nós sabemos qual é a nossa hora trabalhada. A minha hora trabalhada, ela é cinco reais, seis reais. Então isso a gente sabe colocar preço no produto. Minas Gerais, felizmente, eles apoiam muito os artesãos. Nós temos consultoria também do governo do estado de Minas Gerais, né, que apoia os artesãos. É bem bacana. E olha, é um prazer para nós mostrar a associação arte-terra. É artes-terra. Isso. E a minha inspiração hoje é sobre o pequi, né? O pequi é uma árvore do cerrado, que ela é nativa do cerrado. Então ela é uma árvore assim, que por lei ela não pode ser extraída. Por isso os frutos delas são tirados, retirados, folhas. Inclusive eles usam o tronco da árvore como tinta também, eles fazem tinta. E assim, é extraído de forma sustentável. Por quê? Ela é proibida por lei ser extraída, ser retirada. E da cadeia, um homem foi preso, arrancou cinco espécimes e foi preso. Olha... No Nordeste, é impressionante. Né? Então vamos lá. E a nossa arte de hoje... Vamos lá. Hoje vai ser essa caixinha, né? Do fruto do pequi, folhas e a flor, né? Ai, o pequi é gostoso. Então vamos lá? É uma delícia. É muito bom. Arroz com pequi. Com potas de pequi, bolo, fica muito gostoso. Só não pode morder, né? Né? Porque senão, inclusive o carocinho dela é utilizado pra fazer biodiesel, sabia? Não! Até isso! Até isso! Eu pensei aquele... Biodiesel. Eu pensei aquele carocinho cheio de espinho que você... Não, tem uma... Morde, machuca. Ela é muito rica em vitamina A e C. Então a parte externa de dentro forma um óleo e o óleo utilizado como biodiesel também. E outras propriedades. Vamos lá? Vamos! Então o que a gente vai fazer? Essa caixinha. O que eu vou precisar? De uma caixa de 20 por 20, tá? De MDF. Vou precisar de um molde, tá bom? Do fruto, da flor do pequi. Base acrílica. Tinta acrílica à base de água. Suporte para água. Pincéis. Cola. Fio mesclado. Dimensional. Relevo. E uma tesoura. Bom. Tudo aqui. Vamos lá? O que a gente vai fazer aqui, gente? Nós vamos pegar aqui a base acrílica. Tá? Pode encharcar bem o pincelzinho pra ficar bem rústico. A gente vem nessa parte de cima, mas só na parte de cima, gente. Olha aqui, ó. E vem passando o rolinho. Aqui, ó. Você vê que eu deixo uma camada bem espessa de tinta. Eu não tenho dó, não. Não faço economia. Aqui, ó. Venho e coloco bastante mesmo. Tá vendo? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse processo três vezes. Ela vai secar, vocês vão passar. Ela vai secar, vocês vão passar. Tá bom? E fica com essa... E fica com esse aspecto rústico, com essa textura bem rústica. Eu tenho aqui uma pronta pra mostrar pra vocês. Olha aqui, olha. Tá? Eu já passei até o molde. Tudo bem? Tá. Você coloca o molde e como? O molde, o que que eu faço? Deixa eu colocar aqui embaixo. Eu pego uma folha quatro, passo o desenho e venho com o lápis atrás, decalcando. Por que o lápis? Porque o carbono, ele mancha a superfície branca. E o lápis, não. Acabou o grafite, você vem novamente e passa o lápis. Olha só que prático. E é uma coisa que você tem em casa e não precisa, tá? Então você não perde. Você faz um molde... Nada e fica ali. Ah, acabou aqui o grafite, eu venho novamente aqui, gente, e passo de novo. Tá? Venho aqui, passo o molde, né? Normal. Ele vai ficar assim. Tá bom? Agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar os tons claros, tá bom? Eu vou fazer um aquarelado aqui nessa superfície. Então eu vou vir aqui com esse tom de creme mais clarinho aqui, ó, que é o Vanilla. Então eu venho aqui, ponho um piquinho, porque a gente não vai utilizar muita tinta, não. Venho com o pincel chato, tá? Encharco bem e faço um aquarelado mesmo, olha. Um aquarelado, tá vendo aqui? Deixo bem aguadinha. Porque o que vai destacar essa pintura é o acabamento que eu vou fazer depois. Olha aqui, olha. Super prático, olha. Ó. Ó como ela estende bem. Não borra nem nada. Fica mais fácil de passar assim, olha aqui. Engraçado, as pessoas se preocupam tanto com a cor da tinta, de colocar e você dá uma aguardinha nela. Olha, esse processo, essa técnica que eu faço, ela é prática por isso. Porque o que vai dar vida nela é o acabamento. Então, como eu trabalho com pintura country, eu aprendi também essa técnica com a pintura. São várias técnicas que a gente vai juntando, né? E vai fazendo. O verde, mesma coisa, gente. Olha aqui, ó. Vem aqui, dilui bem a tinta e passa aqui, olha. Vou pôr aqui, pra cá, só pra facilitar. Vem aqui em volta dela, tá? Mesma coisa. Olha só que economia de tinta a gente faz. Ainda vai sobrar. Aqui. Tá bom? E não tem problema se nesse aquarelado ficar essas manchas nesses. Não tem. É o efeito que dá. Quanto mais irregular, eu acho mais bonito. Dá movimento, sabia? Isso é muito legal. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Amarelinho, eu vou usar o amarelo ouro. Tá? Venho com o amarelo ouro, também novamente, com o pincel chato aqui. Vou só colocar pra cá, pra ele poder mostrar a imagem, tá? Tá. Aqui, ó. E sempre molhando na água. Sempre molhando e diluindo bem, pra poder a tinta. Olha aqui, ó. Fica bem uniforme, tá vendo? Isso, tá? A parte externa, o que eu vou fazer, gente? Eu vou misturar o ocre. Com esse tom de verde aqui, olha. E eu não desperdiço nada, porque eu venho aqui, olha, misturando tudo. Tá vendo? Olha que efeito legal e venho batendo aqui, olha. Dando batidinhas. Aqui. Posso vir com o tom de verde também, olha, mudando. Porque não precisa ficar totalmente uniforme. Olha aqui, ó. Porque a natureza, ela não é uniforme, né, gente? A natureza, ela... Ela tem diversas cores, mistura de cores. Olha aqui. Isso eu vou fazer em volta toda dela, tá bom? Eu tenho uma pronta aqui, vou mostrar pra vocês como vai ficar. Pelo fato de você aquarelar, a água não ficar tão... A água não, a tinta não ficar tão densa, a secagem é rápida ou tem um tempo de... Não, ela demora, assim, uns 10 minutos. Nossa! Depende do ambiente que você esteja. No caso, como eu fiz em casa e tinha aquela telha de fibra de vidro, rapidinho secou. Então, dependendo... Se você apresentar com pressa e tá com frio, vai com o secador. Entendi. Pega o secador, rapidinho ele seca. E você sabe que foi bom ter falado de tempo, porque eu esqueci de te fazer uma pergunta importante. Quando você colocou a... A base acrílica. A base acrílica. Você falou que passam três camadas. No caso, quando você não está com pressa, você pode deixar. Como eu faço produção, então eu faço 10. Quando eu vou pegar a última, e assim vai, tá? No sentido de produção. Então vai, então você tem que deixar secar pra passar novamente. Você quer rápido o secador, tá bom? Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou começar a trabalhar com o pincel de chanfro, que é ele que vai dar vida à minha pintura, tá bom? Então eu vou usar os tons mais escuros. O que eu vou fazer aqui, olha? Pra essa parte interna da flor, eu vou usar o amêndoa. Então eu vou vir aqui com esse pincel de chanfro. Vou tirar o excesso. Vou vir com a pontinha aqui, olha. Vou tirar o excesso aqui. E vou vir nessa parte interna. Olha aqui. Tá vendo? Eu venho com essa parte interna aqui, olha. Em toda a volta da flor. Nota que ele começa a dar vida pra flor. E fica uma nuance linda, mais escuro. Porque o pincel de chanfro, ele nada mais, pincel de sombra, pra dar sombra. Né? E aí eu vou em várias etapas, passando até contornar tudo. Com o verde, mesma coisa. Eu venho com o verde mais escuro. Tá? Venho aqui, coloco aqui. Isso. Enchar com o pincel, tiro o excesso e aqui eu venho. Sempre na pontinha. Sempre na pontinha tirando o excesso. Deixa eu tirar a tinta daqui. Olha aqui, olha. Mesma coisa. Olha aqui, aqui e aqui. Tá vendo, gente? Como dá a diferença em toda ela, tá? Aí dá o destaque. Dá o destaque. Agora eu sempre gosto de finalizar com o marrom. Porque o marrom, ele dá o acabamento final. Eu venho com o marrom. Tá, vou colocar pra cá. Obrigada. Venho aqui, tiro o excesso novamente, olha. E venho pela parte externa da planta. Da flor. Olha aqui. Certo? Já descolou a flor do... Isso. Você tá vendo como dá diferença? Nada de ver. E aí vem aqui. Eu também posso fazer o acabamento aqui, olha. E aqui também. Tá bom? Eu tenho uma pronta aqui pra mostrar pra vocês. Que é essa daqui, ó. Ela já tá pronta, tá bom? Então, isso aqui, gente, olha. Quer que eu pegue? Ah, pegou. Isso. Esse pestilhozinho é feito com esse pincel aqui, olha. Que é o pincel de filete. Então, eu venho com o tom de verde, sempre usando as mesmas cores. Tá? Venho aqui. E venho fazendo o pestilo. Tá bom? Aqui. Tá? Aqui também. Isso. Aí, no caso, vocês têm que estudar as plantas, aquilo que tem... Sim. É a harmonia das cores. Sempre é o amarelo de um tom mais claro, um tom mais escuro, sempre harmonizando. Tá bom? O que eu vou fazer aqui, gente? Esse acabamento que vocês estão vendo aqui foi com essa linha mesclada. Por que essa linha mesclada? Porque eu sempre me identifico com alguma coisa. Então, eu identifiquei com essa linha de algodão o fruto do pequi e a flor do pequi. Não é? Aqui é igual, não é? Aí, eu venho com a cola PVA, que é uma cola ótima. Passo a cola de PVA aqui. Tá vendo? Normal. Passo a cola de PVA aqui. Venho com o pincel espalhando. Isso em toda a volta, gente. Em toda a volta. Tá bom? Venho segurando aqui, olha, a linha. E venho passando sempre. Em toda a volta da caixinha. Tá bom? Onde vai dar esse acabamento que vocês viram ali. No final de tudo, eu uso... O dimensional relevo. Que é essa resina aqui... Que ela dá um certo relevo na... Na pintura. Eu gosto dela. A forma de usar assim, você vai fazendo assim, olha. Bolinhas. E aí, às vezes, ela forma... Ela dá ar, né? Ela forma as bolinhas de ar. Então, você tem que fazer assim, pra ir tirando essas bolinhas de ar. Márcia, gostei demais do trabalho de vocês. Obrigada. Quero vocês aqui de novo. Porque não deu tempo da gente falar, né? Dessas bolsas maravilhosas que vocês fazem. Você disse que é saco de cimento? Sacaria de cimento, né? Olha, que benção. Mas, tá aqui o convite pra você voltar. Obrigada. Pra nós falarmos aí, de todo esse material, de todo esse trabalho da Associação Artes Terra. Minha querida, beijo pra você. Vem cá pertinho de mim, ó. Ó, um beijo. Tá certo? E até o próximo Arte Brasil. Ela vai voltar, hein? Pode ter certeza. Que bom. Ó, um beijo.